É hora do trítono. Já quero adiantar que eu apliquei aqui duas formas de trítono. Então tu não queria trítono, agora tu tem duas formas. Eu vou te passar duas. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui as pessoas que me ajudaram nisso. Eu quero agradecer aqui o Rafael Martins. E me ajudou a entender esse processo do trítono. Então, Rafa, muito obrigado de coração. E como é que eu aprendi o trítono do Sanjass? Foi por causa desse vídeo. Olha aí. Usar uns trítonos aqui pra vocês usarem também, tá? Pra você aprender. Essa entra foi totalmente inspirada no som do piano dele. Então, meu amigo, para o que você estiver fazendo aí. Se você não puder assistir essas dicas agora, volta depois. Pausa aí. Faz o que tem que fazer. Porque, rapaz, aqui é facinho de dar nó na cabeça, viu? Então, eu preciso da tua atenção aqui. Porque senão vai dar bug na tua mente, cara. Como que é o raciocínio por trás disso? Como aplicar? Gente, deixa eu ver se tá gravando aqui. Tem pouca memória. Bem, gente. Já de início, eu já começo aplicando o trítono já. Que é... Primeiro, eu estou na tonalidade de Fá sustenido maior. Então, o trítono é esse daqui, ó. Pra alcançar o Sol sustenido. Então, olha só o som disso. É lindaço, né? Primeiro, eu disse que a gente ia fazer os dois trítonos. Duas formas de trítono. Mas eu vou apresentar apenas uma delas. Porque senão o vídeo fica muito grande. E eu não tenho essa memória toda dos meus equipamentos aqui. E, antes de tudo, vamos montar o trítono de cada escala. Gente, atenção. Atenção nesse momento pra você não se perder. Você vai encontrar o trítono dentro de todas as escalas. Todas as escalas tem o trítono escondido ali. Como você acha? Quarto e sétimo grau em todas as escalas. Você vai encontrar o trítono. Vamos aqui pra Dó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Tá aqui o trítono da escala de Dó. Vamos pra Ré. Pra raciocinar ficar um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Achamos o quatro. Cinco, seis, sete. Repete o oito, que é o próprio Ré de novo. Certo? Então, você faz isso em todas as escalas. E você vai encontrar o trítono. Aí, agora, tá o pulo do gato. Que, meu, eu preciso da sua atenção novamente. Vou ficar puxando a sua atenção. Porque, senão, você vai se perder. Ó, depois de um tempo... Depois de tanto você praticar, você já não vai ficar pensando no trítono. Ah, dentro da escala tem esse trítono. Esse trítono aqui pertence à escala de Ré. Esse trítono aqui pertence à escala de Dó. Você já não vai pensar nisso. Eu sugiro até que você pense no trítono de forma independente mesmo. Ou seja, pensou aqui, ó. Tu olha pra nota e sai calmando já os trítonos. Você ganha muito mais agilidade na hora de tocar. E você fica muito mais rápido. Então, quando você passear por todas as escalas, quando você encontrar todos os trítonos, aí vai ficar muito interessante. Aí que a brincadeira vai começar. Bem, pensando nisso, mais uma vez. Pense por acorde, tá? Pense por acorde. Agora entra a cena da mão direita, que vai ser o complemento desse acorde, que é aí que vai ser o trítono do San Jazz. Beleza, agora que você já viu como forma o trítono, como que usa, como que aplica ele. Vamos pegar aqui o Dó maior. E pra Ré. Beleza. Só isso. E o trítono funciona dessa forma. A gente vai usar meio tom atrás da nota que você quer almejar, que você almeja chegar. A gente tá no Dó, a gente vai chegar no Ré. Meio tom atrás desse Ré tem um Dó sustenido, certo? Então você vai montar o acorde do trítono em cima desse Dó sustenido. Olha só. Mas aí é que tá. Pense por acorde. Primeiro, tá aqui o trítono. Certo? Tô pensando nele sozinho. Eu vi que o Dó sustenido já montou o trítono. Eu não tô pensando de quem ele pertence à escala. Só simplesmente bate o olho aqui e já sei. Já tá tudo memorizado. A mão direita vai fazer isso daqui, ó. E vai dar essa sonoridade. Você vai fazer um Dó sustenido normal. Maior. Você vai aumentar a quinta desse Dó sustenido. E vai descer essa tônica aqui pra sétima maior. E deixa ter isso aqui. Aqui a sonoridade do trítono. Como que você usa? Exatamente assim. E chegando o Ré. Tá? Eu espero que não esteja atrasando, dando delay. Entendeu? Você forma esse acorde pra todas as sonoridades. O princípio é exatamente o mesmo. Você sobe a quinta pra quinta aumentada e desce pra sétima maior. Da sua tônica pra sétima maior. Simplesmente isso. Em todas as tonalidades. E aí você vai encontrar esse som. Em todas as tonalidades você vai encontrar esse som. Vamos pegar uma canção pra você entender como que funciona. Vamos pegar aquela canção Não Adeus Maior. Que eu não sei quem é que canta. Não repara daí minha voz. Porque, mano, é só pra ser uma guia. Mas presta atenção. Não Adeus. Beleza? Então você viu que já dá aquela sonoridade que... Poxa, cara. Quem que tá fazendo isso? Você pode fazer isso pra qualquer acorde. Em qualquer tonalidade. Você antecipa esse trítono e chega no seu acorde menor. Tá? Eu vou tentar fazer direto. Eu vou tentar fazer em outras regiões também. Em outras notas pra você sacar a sonoridade. Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Esse... É esse aqui, né? Eu fiz meio tom atrás pra chegar no Lá menor. Eu fiz um trítono meio tom atrás. É o mesmo princípio. Meio tom atrás desse Lá. Sol sustenido. Certo? Então eu já montei aqui o trítono. Tá? Gente, pensando por acorde, lembra disso. Aqui na mão direita. Sol sustenido. Desce sua sétima pra sétima maior. E aumenta sua quinta pra quinta aumentada. Fala. Dó. E aí chegamos no Lá. É muito, muito interessante usar esse tipo de acorde. Fica muito bonito e a sonoridade realmente é muito charmosa. E, gente, esse é a formação desse trítono. O legal, o legal mesmo fica interessante quando você faz brincando ele em toda a sonalidade. Você só vai conseguir executar isso quando você ganhar fluência. Que é o quê? Indo e voltando naturalmente. Você já nem pensa. Você só faz. Você só faz e vai brincando. E, assim, vai sair naturalmente nas suas canções quando você estiver tocando, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. No Sol sustenido. Lá naquela introdução do início. Lembra? Eu fiz esse aqui, ó. Tinha um Sosseno maior. Menor. Meio tom atrás. Aqui o Sosseno, né? Meio tom atrás. Como esse aqui é um Sol, o baixo que tá em Sol, você vai fazer um Sol aqui. Aumentar sua sétima. Quer dizer, vai descer pra sétima maior, né? E aumentar sua quinta. Então tá aqui, ó. E chega no seu acorde que você está almejando. É só você aproveitar, estudar, que dá bastante certo. E aí, cara, tem a sua criatividade. Você pode usar isso e além disso. Você pode ir muito mais longe só com esse tipo de acorde, esse tipo de informação na sua canção. Então é isso. A parte 2 vai ficar pra um próximo vídeo porque isso não vai ficar muito grande. Mais uma vez, pense por acorde, tá? Brinca com a sua mão esquerda. Quando você tiver fluência em todas, você olhar. Fã. Sol sustenido. Sol sustenido. Sol. Fá sustenido. Fá. Fá. Então vai ficar mais interessante na hora de você montar. Cara, se diverte tocando. Que isso que é mais legal, se divertir. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. A próxima aula vai ser incrível também. Vou trazer outro tipo de aplicação. Uma nova forma também. E se você ficou com dúvida, eu sei que vai rolar dúvida. Você vai ter que colocar nos comentários, tá bom? Então um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.